Olha meu amor, venha ver esse filme que tá ótimo, amor de seu amor. Tá maravilhoso, meu bem. Migas falou. Bem migas, galera. Cegonhas, vem. Cegonhas, tamo junto aqui. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Emílio Faustino, tô aqui hoje pelo Cessine 10 pra falar do filme Cegonhas, a história que não te contaram. E eu tô aqui com os dubladores do filme, tudo bem com vocês, gente? Tudo bem. Gente, eu vou pedir rapidinho pra vocês, contar pro pessoal que ainda não viu o filme, tá curioso, um pouquinho do personagem de cada um de vocês. Quem que é? Eu sou meio um vilão. Eu sou a colipa, a divertida, despojada da história. Eu sou o Júnior, maluco, indeciso, mas com um coração gigantesco, querendo fazer uma mudança no mundo que ele vive. Sobre a questão da história da Cegonha, dessa história que a gente conta pros filhos, de como vieram os filhos, vocês acham que ainda tá valendo essa forma de contar pros filhos? E eu queria saber de você, que já teve dois filhos, como que é que você respondeu pra eles quando eles perguntaram pra você da onde que vieram, da onde que eles vieram? Eu comecei a tentar a Cegonha, ela falou assim, pai, Cegonha, já não deu, não rola mais a história da Cegonha. Eu acho que, vamos ver se esse filme traz de volta essa, que era tão lindo, eu acreditei até uns 12 anos, mais ou menos. E minha filha tá muito rápida, internet, Google, dedinho ligeiro, ela já sabe um pouquinho mais. Ela sabe que vem de dentro da barriga de uma mulher. A gente sabe que vocês, dois de vocês já fizeram dublagem, né, a Tess e você. Tem algum personagem da infância de vocês, de algum desenho que vocês gostariam de fazer dublagem, de vocês três, assim, que vocês acham que ficaria legal, que seria desafio pra vocês? O Scooby. Scooby do? A Cegonha? Só! Só pra! É, concorrente? Pode, tá, daí. E vocês? Ai, olha, pra ser muito sincera, eu sou extremamente apegada aos desenhos que eu assisti, então eu não trocaria aquelas vozes por nenhuma minha, assim. Eu não sei eles, mas teve uma mudancinha, assim, de direção no meio do caminho e veio uma diretora, que simplesmente era a voz do Cebolinha. Eu falei, como assim, cara? Cebolinha, menina, cara. Entendeu? Foi muita loucura. Ela falava comigo, eu falava assim, meu Deus do céu, é muita coisa, porque dublador faz isso com a cabeça da gente. Se você ficar escutando uma pessoa que dubla há muito tempo, você fala assim, nossa, são cinco filmes da Sessão da Tarde, misturado com mais, não sei o quê. É legal. Eu consigo fazer isso. Tô vendo o seu mandiaco falar, é a voz do... E por falar de voz, vocês tiveram a preocupação de usar a voz de vocês ou mudaram pra ficar parecido com o original? Como que foi o processo? Porque eu sei que você é um super imitador. Ah, eu gosto de ver o jeitinho que ele é pra ver uma vozinha, assim, eu fui meio por aí, eu dei uma mudança, assim. Acho que eu não me preocupo muito em mudar timbre, mas de pegar a cara, o estilo do personagem, assim, e aí isso automaticamente, assim, o clima do personagem já muda um pouco, se a voz tem mais ar, menos ar, ser mais aguda, mais estridente. O que você faz uma voz com mais ar, só pro pessoal entender? É uma, assim, sabe, que você solta mais ar na cara, sabe? E se fosse um chocolate da arenada, assim? É, eu posso fazer propaganda do soufflé. Acabou de fazer. No meu caso, eu só coloquei um pouquinho mais de punch nela e um pouco mais de corpo mesmo, porque quando me passaram do personagem que foi exatamente... no meu trajeto do aeroporto até a gravação, foi algum momento que eles falaram sobre o personagem. Não, ele é muito posudo, então ele é... ele meio que se acha um pouco, então eu coloquei uma voz um pouco mais... só pra ele ficar um pouco mais bambambã. Mas fora isso, não. Agora aqui na pré-estreia do filme Cegonhas, estamos no Shopping Iguatemi, quatro salas reservadas só pra passar o filme. Todos vão passar Cegonhas hoje. E tá aqui família, amigos, convidados. A gente conversou mais um pouquinho com os atores e, é claro, com as crianças, né? A gente quer saber o que elas acharam disso tudo. Agora fala pra mim, da sua personagem do filme Cegonhas, que você está dublando, tem alguma coisa, assim, que você se identificou? Ela é totalmente diferente de você? Não, eu me identifico super com a Tulipa, porque ela é uma pessoa muito única, né? Ela tem o jeitão dela e não tem medo disso. Eu acho que eu sou bastante assim, eu tento ser bastante autêntica com o que eu sou e com o que eu acredito. Ô Marco, quando se pensa em filme de animação, sempre tem uma lição de moral no final da história. Qual que você acha que é a lição, a grande mensagem do filme Cegonhas? Eu acho que é a gente ouvir o coração, a gente ser a gente mesmo e respeitar as diferenças. Eu acho que é... Ah, é que são várias, na verdade. Mas eu acredito que é não criar rótulos. A família é uma família aberta, real. Então, você também não criar nenhum rótulo de família, de amigo. Você ser feliz. Eu acho que a principal mensagem que o meu personagem passa, pelo menos, é não queira ser o que os outros, você tá vendo nos outros, o que os outros acharam, acham legal. Eu acho que seja o que te faz feliz. Acho que essa é a maior mensagem que o meu personagem passa. Bom, gente, acabei de sair da sessão de Cegonhas, a história que não te contaram. E confesso, confesso, detesto quando isso acontece, que eu chorei no final do filme. O final do filme é muito fofo, a história é muito fofa, a mensagem é linda. Pra vocês terem uma ideia, tem até casal gay na história, gente. No finalzinho ali, rola até isso, que é novo, né, pra uma animação. Um filme muito bom, mas a gente vai perguntar agora pras crianças o que elas acharam do filme e vamos ver como que foi pra elas. E tudo bem com vocês? Tudo. Fala pra mim o nominho de vocês. Marina. Luana. Gustavo. Juliana. Gente, conta pra mim o que vocês acharam do filme Cegonhas, vocês gostaram? Sim. Qual parte que vocês gostaram mais? Da parte que a menina colocou a carta lá e nasceu o bebezinho de cabelo rosa. E você? Eu gostei da parte que quando eles entregaram o bebê pra família dele, né? A mesma. A mesma parte? E qual personagem vocês mais gostaram, mais riram vendo o filme? A Cegonha... a Cegonha. E a menininha de cabelo rosa? A menininha de cabelo rosa. O melhor que eu... o melhor personagem que eu já vi, né, foi a Cegonha. É, ele é o melhor. Agora deixa eu perguntar pra vocês uma coisa muito séria aqui. Vocês sabem da onde vem os bebês ou foi a primeira vez que vocês descobriram da onde eles vêm? Na barriga da mãe, né? Na barriga, mas o filme falou outra coisa ali. Qual que é a verdade aqui? É que eu tô confuso. Também. Também. Tem que conversar com a mamãe aí, que ela vai contar daqui a pouco pra vocês. E o que você achou do filme? Legal. Legal? A história da Cegonha, de onde os bebês vêm, foi a primeira vez que te contaram ou você só viu aqui? Só vi ali. Só viu aí? Você não sabia de onde os bebês vinham até então? Você não sabia de onde os bebês vinham? Você achou que era de dentro da barriga, não é? Ah, agora é da Cegonha. Você vai pedir um irmão? E vai vir esse irmão? Vai vir esse irmão. Olha só, gente. Spoiler aqui da vida pessoal deles. E ele quer menino, né? Quer menino? Quero. Quer que seja ninja também ou não precisa? Não precisa. Então, o que você achou do filme Cegonhas? É muito legal, achei emocionante. Emocionante? Você chegou a chorar vendo o filme? É, não. Não, né? Demais. Só eu mesmo que choro mesmo, uma criança que... Tá, mas você achou emocionante? Sim. E teve alguma parte que você gostou mais do filme? O final. E assim, teve alguma mensagem do filme assim que você pegou que você acha assim que ele passa uma boa mensagem, alguma coisa que você aprendeu vendo o filme? Que fazer o bem é sempre bom pra humanidade? Olha, é uma mensagem maravilhosa. Lembrando que o filme Cegonhas, a história que não te contaram, estreia dia 22 no cinema. Fica aqui a nossa dica, a nossa sugestão. A gente acabou de ver o filme, as crianças gostaram, os adultos gostaram, todo mundo gostou. Vá você e goste também do filme, se apaixone por essa história muito, muito fofa. Até a próxima e se inscreva no canal. Beijo. Tchau. 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 Tchau.